Música Música Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Neste momento você está vendo um vídeo de um homem que foi executado Não se sabe até o momento qual a motivação desse crime Não se sabe o porquê que ele estava ali tentando aceitar Jesus Como você ouviu aí no vídeo O nome dele é David Jesus Souza, de 36 anos Ele foi morto logo em seguida Esse vídeo ser gravado com 5 tiros lá no Beco São João Próximo a rua Amazonas, no bairro da Compensa 1, zona oeste de Manaus Esse vídeo foi captado logo após um tiroteio Populares tentaram interagir com a vítima que ainda estaria em vida Então perceba aí, essa conversa foi logo após ele ter recebido esses tiros de arma de fogo Minha gente, que situação As informações da família é que ele não era envolvido com o tráfico Mas a gente sabe que hoje em Manaus Crime de execução tem relação com o tráfico de drogas Tem relação com facções criminosas Segundo a polícia, David Jesus de Souza estava sentado com amigos Quando ocupantes de um carro modelo Gol, de cor preta Saíram do veículo e começaram a atirar Ele ficou agonizando no local Até ser levado para o SPA Juventina Dias em um carro particular A vítima morreu logo após dar entrada na unidade de saúde E o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal E a gente, nós sabemos como está a situação de crimes, de violência relacionados ao tráfico de drogas aqui em Manaus A família disse que David não tinha envolvimento Mas eu pergunto para você Um homem que está sentado em frente a sua residência Com amigos E de repente para um carro onde descem ocupantes armados Não levaram nada, não roubaram David, não levaram nada dele Somente dispararam tiros de arma de fogo Cinco, no caso, que acabaram tirando a vida dele Este homem não fez nada de errado Este homem não é envolvido com nada Este homem tem tudo certo É trabalhador Gente, me desculpem Eu sei que a família nesse momento está sentindo a dor de perder o ente querido Mas não dá para acreditar nessa história Não tem como acreditar numa história dessa Assassinos vêm, param em frente à minha casa Onde eu estou com amigos Saem armados para atirar Contra mim E eu não fiz nada de errado Não sei Cabe a polícia agora elucidar esse caso Descobrir realmente o verdadeiro motivo Esse motivo não é esse Se ele realmente não é envolvido com tráfico de drogas Com crime Cabe a polícia agora Investigar e tentar elucidar esse caso Coloca mais uma vez, Gisele Para o povo que está em casa Sobe o som e enche a tela aí Do ponto de casa Isso aconteceu logo depois de ele levar os cinco tiros Pela tua filha Pela tua filha Aceita Jesus Davi Aceita Jesus Davi Se tu for para Jesus Davi, aperta a mão da tua mulher Davi Mas não dá para Ele é um sentimento Deus está contigo Entendeu? Cabeja ligado Já ligado Eu espero muito que Deus possa ter ido com ele Que Deus possa ter recebido ele Porque meu amigo Esse tipo de vida que leva muitas das pessoas hoje aqui em Manaus Que entram com tráfico de drogas para violência Muitos não tem chance De receber uma oração como essa De receber uma orientação como essa E entregar a vida para Jesus Aí o camarada vai para onde? Vai abraçar o capeta Estamos começando o programa na mira dessa terça-feira Eu quero aqui agradecer sua presença Você que já me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Tá certo? Aqui Esse é o RG do Davi Não é isso meu diretor? Meu diretor colocou aqui o RG do Davi É este camarada aí Davi Jesus de Souza Né? Acabou morrendo nesta última noite aí Vítima de cinco disparos de arma de fogo Onde estava com um amigo Conversando no momento em que dois camaradas desceram De um carro E desferiram diversos tiros contra ele Gente Infelizmente a gente abre programa dessa maneira Mas isso tudo para avisar você Para alertar você que está aí em casa Porque as coisas não estão fáceis aqui em Manaus Principalmente, né? Na área da Zona Sul E na Zona Oeste Onde foi o Davi Onde o Davi foi morto Foi na Compensa Tá certo meu povo? 3307 3950 É o número que você liga para cá e fala com a gente ao vivo 993276649 É o número que você manda O seu WhatsApp A sua denúncia Tudo o que você quer falar Menta a boca no trombone Não fique calado Vem comigo que tem muita informação no programa Oito pessoas foram detidas E uma morreu ao trocar tiros Com quem? Com a polícia Tudo isso aconteceu em uma comunidade aqui de Manaus Lá na Fazendinha Na Zona Norte da cidade Tá certo? Na fuga Os bandidos chegaram a fazer uma pessoa refém Dentro da própria casa Quem conta essa história? Quem conta essa história, baixinho? Caçador de almas acertou Coloca na tela As armas apreendidas pela polícia tinham as iniciais de uma facção criminosa O bonde do crime era composto por seis adultos e dois adolescentes O grupo pretendia promover o terror em uma comunidade carente da região norte de Manaus Foram os próprios populares que entraram em contato com a polícia militar A informação dava conta de que grupos rivais iriam se enfrentar dentro da comunidade Fazendinha Na zona norte de Manaus Com a chegada da polícia, bandidos começaram a atirar contra a guarnição Houve uma troca de tiros e um dos bandidos foi baleado nessa ação Criminoso que não foi identificado chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto na zona centro-sul Mas morreu logo ao da entrada Ele foi atingido no peito e abdômen Enquanto isso, na comunidade Fazendinha, os PMs localizaram o restante do bando Dentro da casa de um comunitário A vítima chegou a ser feita de refém pelos bandidos Foi feito o cerco na residência Tentamos uma breve negociação Ninguém apareceu Foi então que o morador, o dono da residência, apareceu na janela Visivelmente nervoso Então a gente determinou que ele abrisse a porta Quando a gente abriu a porta, já tinha um dos infratores ao lado dele Foi feita a detenção desse também E em um dos compartimentos da residência Encontramos todos eles omisiados e portando arma de fogo No total foram apreendidos quatro pistolas e um revólver Todos devidamente municiados O grupo foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo E associação criminosa Os adultos também vão responder por corrupção de menores Média de quantos anos desse grupo aí? 20, 23 É Jovens Novos que entram para o crime Achando que vão se dar bem na vida Achando que vão ter dinheiro Achando que vão ter carro Que vão ter casa Que vão ter mulher Que vão ter tudo Vocês podem até ter tudo Mas a única coisa que vocês não vão ter É liberdade Em algum momento A polícia vai fazer Como fez nesta última noite aí Conseguiu encontrar os camaradas Que estavam em posse de várias armas de fogo Eu não consigo entender Eu não consigo entender uma coisa, baixinho Porque o camarada Por exemplo, para eu ou você Temos uma arma A gente tem que ter horas de tiro Temos que Temos que passar pela polícia federal Temos que ter o registro É uma dificuldade para a gente ter uma arma Ainda tem que passar pelo psicólogo Para o camarada saber se tu é doido ou não Aí um vagabundo desse Consegue um armamento Que muitas das vezes É de postar polícia Com uma facilidade que eu não consigo entender Eu não consigo acreditar Como é que a bandidagem Tem acesso a arma de fogo De uma forma tão fácil É inacreditável É inacreditável Quer dizer que o vagabundo tem mais facilidade Para ter arma Para ter dinheiro Para ter dinheiro E aí o cidadão de bem não pode se defender A gente entra numa questão Que é algo que está sendo debatido hoje no Brasil todo Por que o cidadão de bem Ainda não pode ter acesso a uma arma de fogo Para se proteger Da vagabundagem Teve gente sendo refém Teve gente que foi feita refém Baixinho Ei você que está em casa Você não está entendendo não Teve gente que foi feita refém Que estava na mão desses vagabundos Que estava na mão desses criminosos Pelo amor de Deus Aí o comerciante Que abre o seu negócio Não tem direito a uma arma para se proteger Aí tem que ser assaltado E tem que aceitar Tem que aceitar Porque se ele reage Se ele esfaqueia um criminoso É capaz do comerciante ser preso E o vagabundo continuar solto Por causa dessa legislação Que ninguém entende Que beneficia o bandido E que deixa o cidadão de bem aí Ao Léo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não dá Não dá Ontem Né ontem Nós mostramos aqui Uma reportagem Né em que um pai de família Foi morto Enquanto os criminosos Estavam atrás do filho dele Que era o desafeto Né Por conta de uma dívida O camarada O camarada se escondeu Dentro de casa O pai que não tinha nada a ver Acabou sendo morto Com um tiro na nuca Agora eu vou mostrar pra vocês Sabe o que? Mais uma situação Onde a questão Era uma dívida de 50 reais Era uma questão De dívida de 50 reais Só que o caboclo foi preso Nesse caso O caboclo foi preso Coloca aqui na tela Mesmo esse crime Aconteceu no bairro Colônia Terra Nova Na zona norte da capital Segundo informações da polícia A história é o seguinte Jonatas Guedes De 20 anos Foi preso Suspeito de ter assassinado Edilson de Miranda Leal De 34 anos Agora é o seguinte O Jonatas e mais um comparsa Identificado como Marcelino Monteiro Que está foragido Inclusive Eles foram Até a residência De Edilson Só que Eles foram cobrar Uma dívida Do pai dele O seu Edilson De Souza Leal De 60 anos Uma dívida de 50 reais Que segundo a polícia É proveniente Do tráfico de drogas Só que O seu Edilson Não tinha esse dinheiro Então A dupla Simplesmente Atirou na cabeça De seu Edilson Pensando que O seu Edilson Tinha morrido Eles foram Atrás do filho Do seu Edilson O Edilson De Miranda Leal De 34 anos Só que O Edilson Disse Eu não tenho nada a ver Com essa dívida Eu não vou pagar A dívida não é minha E o que Que a dupla fez Simplesmente Espancaram O Edilson Até a morte Eles usaram Um pedaço De madeira E um tijolo Ele morreu Ali mesmo No local Inclusive Os policiais No dia do crime Que foi em junho De 2018 Encontraram no local As duas Armas As duas armas Brancas Que foi Esse pedaço De madeira E esse tijolo Que eles utilizaram Para poder matar O Edilson Agora é o seguinte Como foi que a polícia Conseguiu chegar Até Jonathan Porque Ele estava foragido Aí durante Esses sete meses Ele simplesmente Já tinha sido Condenado Por roubo E estava Em liberdade provisória Só que Ele já tinha Inclusive Ido até o Fora Enoque Reis Quatro vezes Para assinar Documentos Da liberdade provisória E a polícia Não tinha sido Informada Porque a polícia Civil Já tinha Expedido O mandado De prisão Já tinha pedido O mandado De prisão Para ele Pelo homicídio E quando Ele foi Colocar A tornozeleira Eletrônica Aí sim Foi que a polícia Prendeu Jonathan Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Com as suas unhas Apobelhadas A vida Meu filho Coloque Enche a tela Aí Gisele Antes de eu comentar Mostra aqui A cara do camarada Gente boa Eu nunca pensei Que eu ia mostrar Uma pessoa Mais magra Do que o Rayan Hã? Mais magra Do que o Rayan Esse é o Jonathan Dos Santos Guedes Né? Agora vem pra cá Comigo aqui Baixinho A vida hoje Tá valendo Menos Que uma nota De 50 reais Menos que uma onça Meu povo Nós temos o leão Temos o leão Aqui na TV em tempo Mas a vida Tá valendo Menos Do que uma onça Menos do que 50 reais No Emendes Quer dizer O camarada Né? Tem uma dívida De 50 reais E começa A pagar com a vida Eu fico imaginando Né? Se os prestanistas Forem começar A cobrar Dessa maneira Quem tá devendo Porque meu amigo O que tem gente O que tem gente Devendo Aí meu amigo Cadeira de balanço O que tem gente Devendo panela O que tem gente Devendo aí Meu amigo Um monte de coisa Que compra Com o prestanista Se os prestanistas Tivessem coragem De cobrar Dessa maneira Não tinha mais Ninguém Meu amigo Aqui Né? O baixinho concordou Porque o baixinho Sabe que tá devendo Né? Tá certo Baixinho É desse jeito mesmo Meu diretor Tá com medo De embolsar E 50 reais Dele aqui Eu disse que Eu vou rasgar Vou rasgar Eu vou rasgar Coloca aqui Baixinho Eu vou rasgar Eu vou rasgar A nota de 50 reais Do meu diretor Hã? Rapaz Faça isso não Vem pra cá comigo Que tem mais formação Meu povo Quero agradecer Você que tá me assistindo Pelo Facebook Já já Eu mando um abraço Pra vocês Tá certo? E olha só Mentira Que a gente vai pro intervalo Aqui no WhatsApp Vem pra cá Comigo aqui Baixinho Coloca aqui no WhatsApp Tia Luiz Aqui na Fragrata Até no Beco Mossoró Os traficantes Ficam vendendo droga Pra todo mundo ver Eles ficam com os sacos Cheios de droga E uma balança Pra vender pros drogados Aqui da área Aqui tem família de bem Luiz As crianças Ficam brincando No meio desses traficantes Eles ficam todos armados E o quartel da polícia É logo aqui em cima Quem comanda A tal de Tink Wink É o tal de Tink Wink Rapaz O nome do traficante Né? Teletubbies É Deve ser a quadrilha Do Teletubbies Né? Que tem o Tink Wink Aqui Não quero me identificar Levanta mais um pouquinho Meu diretor Pode levantar Pode levantar um pouquinho mais Quem é que tá no WhatsApp? É o Ronaldinho? É só isso mesmo? Ah, tá certo então Mas eu tenho que saber Onde que fica essa área Se ela tá falando Que é perto do comando Cadê? Perto do quartel Eu acho que deve ser Ali no Petrópolis Não é isso? Né? Ou é no comando Não sei Tem que saber direitinho A quadrilha É a quadrilha aí Dos Dos Teletubbies Né? Tem o Tink Wink Que é o traficante Que fica comandando Agora fica imaginando Minha gente Os traficantes Eles conseguem ainda Iludir a criançada Dizendo que aquilo é bom Imagina os traficantes Brincando com a criança Meu amigo Trabalha, trabalha Estuda Que daqui a pouco Você tá Você tá que nem eu Traficante que comanda tudo Quer servir de exemplo Pra criança É isso que acontece Muitas das vezes Meu diretor Foi de Petrópolis? Então é lá no Petrópolis Tá certo? Falei Eu tô sabendo Minha amiga Era da terceira SICOM Eu tava com Com o comandante Da terceira SICOM Né? A gente gravou Com o comandante Da terceira SICOM A gente ainda vai trazer Essa matéria aqui pra vocês Da operação 24 horas Da polícia militar Do Amazonas É agora meu diretor Que eu chamo essa? E mais um corpo Foi encontrado Abandonado aqui em Manaus Dessa vez Em um terreno baldio Próximo à Avenida das Torres Quem estava lá É a Samara Maciel Coloca aqui na tela Da TV Exatamente Nessa região Onde foi encontrado Esse corpo Fica próximo a este semáforo Onde muitos venezuelanos Trabalham aqui Como vendedores ambulantes E uma criança venezuelana Saiu pra fazer Suas necessidades básicas Nessa área aqui Quando ela sentiu Um odor muito forte E se aproximou Mais ainda E ela acabou Encontrando um corpo A criança saiu correndo E os seus pais E os amigos Que trabalham aqui Nesse local Viram a criança Assustada Foi aí que eles Acionaram a polícia Quando a polícia Chegou aqui Até o local Confirmou o encontro Desse cadáver Um homem de aproximadamente 35 anos de idade A polícia Não encontrou Nenhuma identificação Com ele Nenhum documento A perícia confirmou Que ele levou Três perfurações Na região da nuca E cabeça Mas até o momento Eles não sabem Se foi perfurações De arma de fogo Ou alguma arma branca Ou algum outro tipo De objeto perfurante Não dá pra caracterizar Exatamente Se é uma perfuração Por projeto de arma de fogo Tá Mas são três Perfurações profundas São profundas O corpo Ele foi removido Pelo Instituto Médio Legal Segue a investigação Nesse caso Pra saber Se esse corpo Ele foi deixado aqui Ou se esse homem Morreu aqui Nesse local mesmo Até o momento A polícia Não suspeita de ninguém Ninguém viu esse corpo Sendo deixado Nessa área aqui Da Avenida das Torres Volto com você Obrigado Samara Maciel Essa daí Aquela área Que você vem Da André Araújo Vem do Coroado Que é dar o retorno Novamente Pra pegar a rotatória Ali do Coroado também Então minha gente Caso sério Caso sério E eu posso dizer Uma coisa pra você Não foi o primeiro Não foi o segundo E nem vai ser o último Enquanto estiver Nessa guerra Entre facções No meio desse fogo Cruzado Vai morrer gente inocente? Vai morrer gente inocente Mas nem sempre Será gente inocente Pessoas que são Executadas dessa maneira Que são jogadas Mas dessa maneira Em terrenos abandonados Aqui em Manaus A gente sabe Que são pessoas Possivelmente Envolvidas Com tráfico de drogas São desafetos De outras facções Então por isso Que eu alerto você Não vai acabar Enquanto houver Enquanto houver Essa maldita droga Aqui em Manaus Não vai acabar Aí deixa eu dizer Uma coisa pra você Você que tá achando Que essa saída É que a saída É pra você Pra ganhar dinheiro Pra viajar com a mulher Pra viajar com a família Pra ter carro Pra ter casa Deixa eu dizer Uma coisa pra você Você que escolhe Entrar nessa vida aí Só tem dois caminhos Meu amigo Só tem dois caminhos Meu diretor tá dizendo Já diminuiu É só um Meu diretor é só um Ou morre Ou morre Porque Se o camarada A gente diz que vai preso O camarada sai Em uma semana Já tá assaltando Tá roubando Tá vendendo droga de novo Cabeças vão rolar Mais gente morta Vai ser encontrada Com o corpo abandonado Em meio de mata fechada Em meio de terra no baldio No meio da rua Só tem uma saída pra você Meu amigo Ou você aceita Jesus Prestes a morrer Como aconteceu com Davi Ou você vai abraçar o cão Infecente é dessa maneira Tá certo Meu diretor Vamos pra onde? Pra cá? Tá aqui Ajude a família a encontrar O jovem desaparecido No bairro do Alvorado A gente já mostrou aqui uma vez É o Rodrigo Barbosa Da Rocha De 20 anos de idade Ele tá desaparecido Desde o dia 20 de novembro Sendo visto pela última vez Saindo da casa dele Lá na rua Criciúma No bairro do Alvorada Quem souber da localização Pode ligar para o número 99402-1548 Você vai falar com a dona Raquel Se este número não funcionar Você pode estar ligando também Pro 8848-7073 Tá certo Primeiro número 99402-1548 Se você não conseguir falar com ninguém Naquele número Você pode ligar também Para o 8848-7073 O Rodrigo está desaparecido Desde o último dia 20 de novembro Gente Então quem puder Informar Souber a localização dele Por favor Entre em contato Para a família Imagine você Você não deve estar passando por isso Mas imagine a dor dessa família Que ainda não conseguiu encontrar Este jovem de 20 anos Então vamos entender essa dor Vamos ajudar aí A família a encontrar O Rodrigo Tá certo meu povo? Olha só Daqui a pouco Eu vou trazer para você Mais um caso De possível acerto de contas Onde a vítima foi um ex-presidiário Que morreu lá no prosamin Do mestre Chico Daqui a pouco eu volto Não sai daí meu povo Onde a vítima foi um ex-presidiário Onde a vítima foi um ex-presidiário Que morreu lá no prosamin